Cardeal Dom Odilo Pedro Scherer está em Roma, até esta sexta-feira, onde acompanha a presidência do Conselho Episcopal Latino-Americano aos organismos da Cúria Romana. Dom Odilo teve encontro nesta segunda-feira com o Papa Francisco. O cardeal contou ao jornalista Paulo Júnior, que acompanhou da Itália as repercussões da vitória de Lula no segundo turno. O cardeal Dom Odilo Scherer enfatizou que a democracia não se encerra nas eleições, mas é preciso estar vigilante aos eleitos. Portanto, quem ganhou tem a responsabilidade de governar, governar bem, com justiça, sabedoria, com equidade, de unir a população o quanto possível. E quem perdeu tem o dever de ficar, portanto, na vigilância de cuidar para que o governo faça bem as coisas, quem está no governo governe bem. O cardeal Dom Odilo enfatizou que o eleitor precisa acompanhar a atuação dos eleitos. É importante também que aqueles que, digamos assim, votaram no vencedor estejam atentos, porque não assinaram o cheque em branco. E devem, por isso mesmo, continuar a acompanhar a vida política e, claramente, devem se manifestar quando existem coisas, por exemplo, que não vão bem. Os eleitores, naturalmente, volto a dizer, não assinaram o cheque em branco. Dom Odilo afirmou que utilizar a religião como instrumento partidário é muito ruim. No meio dos católicos haverá, como já havia antes, católicos que votaram em Lula e os que votaram em Bolsonaro. E, portanto, nós teremos esses dois grupos, digamos assim, nas nossas comunidades, como em todas as comunidades de outras igrejas também. Mas o que importa aqui é que a gente lembre que nós estamos unidos em Jesus Cristo. Cardial lembrou que os cristãos estão unidos na Igreja de Jesus Cristo, que é acolhedora na diversidade de opiniões. Que é acolhedora na diversidade de opiniões e que tem, portanto, valores mais altos que têm que ser buscados e preservados. Não simplesmente apoio a um candidato ou a um partido. Nós temos convicções que vão além de apoiar um candidato, um partido ou um governante. O respeito pleno pela vida é uma convicção que está acima de opção partidária para os cristãos, completou o cardeal Dom Odilo. Aquelas questões essenciais, nós temos que estar claramente de acordo com aquilo que é o ensinamento da fé. Eu me refiro, por exemplo, às questões relativas à justiça social, ao respeito pleno pela vida, à questão de vida ou morte, violência, questão de aborto, eutanásia, e outras questões que estão muito claras no ensino social da Igreja, na moral cristã. Nesses pontos nós não podemos ter partido. Paulo Júnior, para o JCTV.